Aplausos Matas e matas Sãs, sombras são Mas desconheço Céu São os meus olhos Eu quero ver Alguém precisa ver Que é possível resistir Vejo Meu corpo na área Sangue a correr Dedos de ferro Me quebram O corpo só Tudo em vão Monstro perdido Um mar Facas e correntes Contra mim Matas e matanzas Sãs, sombras são Mãos Que desconheço É São os meus olhos Eu quero ver Eu quero ver Alguém precisa ver Que é possível resistir Vejo Meu corpo na área Sangue a correr Dedos de ferro Me quebram Um corpo só Tudo em vão Monstro perdido Do mal O povo do jeito que tá As coisas do jeito que tão Pra desistir é muito fácil Joga a toalha Vende a bandeira E corre pro abraço O monstro O monstro é grande sim Mas não é invencível Pois esse império é artigo perecível Independente disso Independente disso Faça o que tu acredita Pois o mundo fica mudo A cada alma que abdica disso Pois o mundo fica mudo A cada alma que abdica disso Fácas e correntes Contra mim Matas e matanzas Matas e matanzas Sombras são Mãos Mãos que desconheço Mãos que desconheço Fé Chegam os meus olhos Eu quero ver Alguém precisa ver Que é possível resistir Vejo Meu corpo na areia Sangue a correr Dedos de ferro me quebram No corpo o sol Tudo em vão Monstro verde no mar Dizendo A cada alma que abdica Na minha alma feira A cada alma que abdica disso E a cada alma que abdica disso E a cada alma que abdica disso Obrigado.